Quero falar aqui do Super Serum Redutor de Rugas de Natura Cronos, porque ele é sim um dos exemplos de tratamento mais completo que a gente tem no mercado nacional. Natura Cronos tem essa habilidade que admiro muito, que é desenvolver ativos brasileiros com comprovação científica, resultado comprovado, e combinar com tecnologias das mais quentes quando o assunto é skincare global. Esse produto tem probióticos e prebióticos desenvolvidos a partir do jatobá e da casearia, que são ingredientes brasileiros para tratar rugas dos mais diferentes tipos. Das mais superficiais às mais extensas e profundas, porque criou uma combinação que estimula a produção de colágeno, de ácido hialurônico, de elastina, e atua reestruturando a pele, deixando ela mais preenchida, com a textura mais uniforme e bonita. Além da reparação, esse é um tratamento que também ajuda a deixar a barreira de proteção natural da nossa pele mais saudável e mais resistente. Você vai usar cinco gotinhas de manhã e à noite e já vai observar os primeiros resultados em duas semanas. Então, vamos lá.